Então, além da espécie, existe, por exemplo, um determinado valor que o mercado local paga para aquela espécie e existe também, vamos supor, um mercado para exportação. Então, se você tem lá uma determinada espécie nativa que, no mercado local, ela não é tão bem aproveitada, mas, à medida que você tem lá as autorizações de exploração, à medida que você tem todas as licenças ambientais, o mercado externo, o mercado de exportação, paga muito bem por aquela madeira e aí entra também as interações entre esses fatores que eu estou citando aqui. Então, por exemplo, uma determinada espécie, ela no estado de tora, ela tem um determinado valor para mercado externo, por exemplo, mas se você puder gerar subprodutos como bloco cerrado de madeira, o mercado externo, ele paga muito mais, sem falar que o mercado externo, por via de regra, vai te pagar em dólar. Ou seja, existe aí uma classificação por espécie e também existe aí uma classificação de acordo com determinados tipos de mercado que você possa alcançar. alcançar, tá bom? Então, quando você for calcular o valor da floresta, procure levar, procure entender o valor daquela espécie, né? Se você estiver lidando aí com a monocultura, é até mais fácil de você buscar essa informação. Mas, se você estiver lidando aí com, por exemplo, com uma supressão de uma vegetação nativa, procure entender de qual forma o mercado age aí com essas interações das diferentes espécies, quais espécies valem mais, quais espécies valem menos, tá bom? Porque isso tudo vai ser muito importante, isso tudo vai ser ferramenta para tomada de decisão em geral, tá bom?